Saiu nesse instante. Destaque da seleção do Equador é oferecido ao glorioso. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola no Alvinegro Carioca todos os dias. O Botafogo teve uma boa notícia neste começo de 2024. De acordo com informações do portal Itatiaia, o volante Patrick de Paula e o lateral-direito Rafael estão liberados pelo departamento médico, que está zerado na pré-temporada. Os dois jogadores, no entanto, ainda não estão aptos a jogar. A dupla vem realizando trabalhos específicos e terão de cumprir algumas etapas antes de serem totalmente integrados à rotina normal do elenco Alvinegro. Rafael precisou passar por cirurgia no joelho esquerdo em julho e está perto de ser liberado totalmente. Já Patrick de Paula teve situação mais grave, com múltiplas lesões ligamentares no joelho esquerdo em fevereiro, e só deve voltar a jogar a partir de março ou abril. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. O Glorioso tem a possibilidade de contar com o lateral-direito equatoriano Ângelo Preciado. O jogador, que atualmente defende as cores do Esparta Praga, pode estar a caminho do futebol brasileiro, mais especificamente para reforçar a equipe alvinegra. Ângelo Preciado, de 25 anos, ganhou destaque quando vestia a camisa do Independiente Del Valle, mostrando um futebol consistente e habilidades que chamaram a atenção não apenas dos torcedores, mas também de clubes europeus. Agora, a notícia que circula é que o jogador manifestou o desejo de retornar ao futebol sul-americano, um sinal que acendeu a chama da esperança entre os botafoguenses. A diretoria do Botafogo está atenta a essa oportunidade e analisando a viabilidade de uma investida em Ângelo Preciado. A possibilidade de contar com um lateral de qualidade como ele seria uma adição valiosa ao elenco, especialmente considerando o histórico de sucesso que o jogador acumulou ao longo de sua carreira. A negociação, é claro, envolve diversos aspectos, desde a vontade do jogador até a disposição do Esparta Praga em liberá-lo. Os próximos dias serão essenciais para um desfecho dessa negociação. E aí, torcedor? O que acha do reforço de Preciado ao fogão para a temporada? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.